Como vocês se conheceram? Então, isso foi meados de junho, finalzinho de maio, comecinho de junho, essa história do eu vou casar com ele. Foi em agosto de 2011. E aí nesse almoço foi que eu conheci o Beto. É muito bonita, é muito engraçada. E a hora de se despedir, aí o gaiatinho me roubou um beijo. Esse foi o primeiro beijo. Foi um amor à primeira vista. Ele é um mulherão louro, com os cabelos a voar. Espero que a gente consiga realmente realizar tudo o que a gente deseja. Só quem passa e quem vive este tipo de situações e que gosta muito é que sente esse momento. E aí 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 E aí